Galera, eu tava olhando ali no nosso Discord e o pessoal comentou algumas notícias ali em relação ao Lula, falando que não sabia nada de Triplex, que não sei o que é lá. Eu não consigo entender, porque se o Lula não tivesse falado nada desse tal de Triplex, o pessoal já ia ter esquecido. Muita gente já esqueceu dessa história do Triplex, né? Vocês lembram dessa história do Triplex? Essa história do sítio em Atibaia? Isso é passado, o pessoal já esqueceu, já falei pra vocês. O brasileiro, ele é um NPC mal programado da Ubisoft. Você tá jogando joguinho aqui com o arco e flecha, você dá uma flechada na testa dele aqui. O cara leva uma flechada na testa, ele olha pro lado, ele olha pra cá, e ele fala assim, hum, o que que foi isso? Com a flecha cravada na cabeça. E ele olha, hum, acho que foi o vento. E ele continua andando normal, com a flecha cravada na cabeça, já era. O brasileiro é esse cara, o brasileiro é esse cara. Então nós temos aqui, tem um vídeo, mas eu não vou mostrar o vídeo do Lula, porque eu não consigo escutar a voz dele, eu cago sangue quando eu escuto a voz do Lula. O Metrópolis botou aqui, Lula diz que nunca esteve no Triplex do Guarujá, mas o presidente já foi fotografado no local. Fato também é admitido pelo Instituto Lula, que afirma ser a única vez que o petista esteve no local. Inverdicação do Ministério Público sobre o caso prescreveu após a anulação do julgamento no STF. Então eles não julgaram a tempo, né? Obviamente, se fosse você um ladrão de galinha, irmão, prende esse filho da puta. Prende esse filho da puta, bota 30 anos atrás da grade. Como é os amiguinhos? A gente esquece de votar, aí prescreve, porque não votaram a tempo, aí já era, né? E aí nós temos aqui outra coisa que é uma coincidência coincidental, né? Nós temos aqui José Afonso Pinheiro, homem honrado, trabalhador, era o zelador do prédio do famoso Triplex. Chamado para depor, falou apenas a verdade. Contou que viu o Lula no prédio, que Dona Marisa ia mais vezes vistoriar as obras, e que era uma chatice, porque os seguranças seguravam os elevadores para ninguém cruzar com o casal presidencial. Síndico jura que não tem nada a ver, mas ele foi demitido pouco depois disso, né? Pouco depois de ter ido lá prestar depoimento. Ninguém liga para um homem negro quando ele é honesto trabalhador, mas teve o azar de cruzar com o caminho do Lula, né? E aí é interessante, né, cara? Porque o Lula fala que ele nunca foi, né? Ele nunca foi no Triplex, mas tem fotos dele, né? Tem fotos dele, literalmente, lá com o Léo Pinheiro, lá, don da OAS, aquela putaria toda, né? Estava lá, estava ali, é dele a parada, tá ligado? Não, mas não era dele. Não era dele, ele não sabe de nada e nunca foi no Triplex. E aí nós temos uma parada muito interessante, que é o Lula cobra da sucessor da OAS dinheiro pago por apartamento no Guarujá. Esse é o famoso Triplex. Peraí, ele disse que o apartamento não era dele. Mas por que que ele pagou 815 mil reais, cara? Aqui tem, aqui tem. Estou olhando aqui na CNN Brasil, talvez não seja um portal muito confiável. Vamos ver na revista Veja. Lula cobra 815 mil da OAS por dinheiro de apartamento no Guarujá. Mas... Mas peraí... Peraí, não, calma lá. Lula falou que nunca foi no Triplex. Mas tem foto dele no Triplex, que eu acabei de mostrar. Ele falou que ele nunca foi. Tem foto dele lá. Aí ele falou que o apartamento não é dele. Mas por que que ele tá cobrando 815 mil que ele já tinha pago num apartamento que não era dele, que ele não sabia que existia e que nunca foi. Mas tem foto dele lá. Como é que tu paga... O Douglas, exatamente isso. Como é que tu paga uma... Como é que tu paga 815 mil de um apartamento que não é seu? Então, tipo assim, aí... Agora! Foi agora, foi essa semana. Nós estamos aqui no dia 12 de dezembro de 2023. Essa semana ele fez. Foi dois, três dias atrás. Ele fez um comício e falou que acusaram do Triplex. Triplex nem era meu. Não era teu ainda, mas você já tinha pago 815 mil. Por que que tá pedindo 815 mil de volta do Triplex que não era dele e que ele supostamente nunca foi, mas tem foto dele lá dentro? Sabe qual é a resposta de tudo isso? Você sabe qual que é a resposta de tudo isso? E as joias do Bolsonaro? Cadê as joias? Cadê as joias do Bolsonaro? E o Rolex? Hã? Hã? E cadê o sigilo bancário da primeira dama, da Michelle? Hã? E a loja de chocolate dos filhos? E começa... Paranauê! 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 Já começa aquela... 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 Golpezinha de capoeira. Tá ligado? O cara se esquivando aqui, ó. Ah, é? Tem foto do Lula dentro do Triplex. Ele pagou 815 mil, mas falou que não sabia que existia, que nunca foi, mas ele foi, só que é metafórico. Mas e as joias? As joias do Bolsonaro e a carta do Chuck Norris. E o Queiroz? E o Queiroz, né, ó, Victor? E o Queiroz? Cadê o Queiroz? Hã? E os filhos do Bolsonaro? E o 01? E o 02? E você viu que tem o filho do Bolsonaro dando a bunda agora? Você viu que tem o filho do Bolsonaro dando a bunda agora? Você viu isso? Ah, e você não fala, né? Empresário bolsonarista. Aí você não fala. E o Aras? E o Petista na PGR? E o Leite Condensado? E as próteses penianas? Hã? E aí, André? Aí não fala nada, né? Aí não fala nada. Aí esquece. Então aí que tá, né? Essa é aquela equivalência, aquela falsa equivalência que os isentões que elegeram o Lula, eles colocam, né? Eles pegam um fato, eles pegam um crime factual, e isso foi crime, foi dinheiro desviado, roubado, isso aqui é um crime cometido pelo Lula. Foi, foi, foi fato. Julgado em primeira, segunda e terceira instância por mais de uma dezena de juízes. Sim, eles pegam tudo isso e falam de um suposto crime do Bolsonaro e equivalem os dois como se fosse a mesma coisa. Entendeu? Então é por isso que eu falo pra vocês, esquerdista é retardado mental. porque no momento que tu pega um fato e tu compara com uma coisa que supostamente pode ou não ter acontecido e equivale os dois a mesma coisa, é a mesma coisa que a gente tá botando aí sua ligação fiscal com pedofilia, é a mesma coisa. É o mesmo crime, é o mesmo crime, é tudo igual. A gente pode pegar uma arma, matar 15 pessoas, isso é o mesmo crime do que o cara que, tá ligado, que fugiu de um acidente sem vítima, tá ligado? É a mesma coisa, tudo é igual, tudo é relativo, não é mesmo? Então, tipo assim, cara, a gente tem o triplex metafórico do Lula que não existia, que ele não era dele, mas ele pagou 815 mil, que ele nunca foi, mas tem foto lá dentro, mas é isso aí, cara, é isso que vocês ganham votando em esquerdistas. Saibam, cara, no futuro quando vocês forem votar de novo, se tiver um esquerdista e tiver qualquer outra coisa pra votar, vote naquela qualquer outra coisa. Tem um petista, tem um esquerdista e tem um saco de bosta. Vote no saco de bosta, porque o saco de bosta vai fazer menos mal pra você do que o esquerdista, tá? Então vamos seguindo aí, vamos seguindo o baile, porque já são 10 horas da noite quando eu estou gravando essa live stream aqui, né? Então vambora, é isso aí, um grande abraço, deixa um comentário aqui embaixo, se matem aqui embaixo nos comentários, valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.